Galera, hoje eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition Bedrock pra tá fazendo um minigame novo com vocês galera Esse minigame é o labirinto dos modos galera, sim! E como funciona o labirinto dos modos? Mano, tem vários labirintos aqui como vocês podem tá vendo aí com várias cores e etc E no final desse labirinto vai ter algumas Lucky Blocks E abrindo essa Lucky Block especial você vai tá conseguindo pegar o seu modo galera E com esse modo que você pegar você vai tirar o seu PVP final com todos os participantes Sim, é um minigame bem legal que eu tive essa ideia Então se você quer mais nesse minigame já deixa seu like que isso daí motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia Meio dia, 3 horas da tarde, 6 horas da noite pra você não perder nenhum dos vídeos E galera, o download desse mapa eu vou tá deixando aqui na descrição Junto com o canal do criador que quem criou foi o Paulo Paulinho, meu amigo Wilder, o Paulo E é isso, tamo junto E agora eu vou falar aqui com a galera, mano Tem uma mega galera aqui me esperando pra gente tá fazendo esse vídeo E aí, rapaziada, como vocês estão? Aoba! Aoba! Vocês já sabem como funciona... Meu Deus, mano, os caras já começaram tudo errado, né, velho? Porque é assim, ó Pronto Aê! Vocês sabem como funciona esse minigame aqui, rapaziada? Não faço ideia Bom, tem vários labirintos aqui E nesses labirintos vai ter Lucky Block E no final desse labirinto vai ter a Lucky Block especial pra você pegar o seu modo Então, bom, cada um vai ter o seu labirinto E depois disso que a gente vai tirar um PVP quando todo mundo terminar o labirinto Aí começa no botão? Né Ah, ah, ah Muito obrigado, Matheusinho Aê! Quem salvou, valeu aí Quem clicou em iniciar Vai, beleza Então, bom Como vocês podem estar vendo, tem quatro cores Tem rosa, tem branco, tem preto e tem vermelho Não vai ser legal se a gente escolher O que vocês acham de a gente fazer aqui mesmo, nesse mini espaço? Um Battle Royale E... Ver quem vai escolher primeiras cores Ué, bora? Então, ó O último Não, o único que sobreviver vai ser o primeiro E vai indo por ordem, tá ligado? Quem for perdendo vai ser o último Então, vai Um, dois Três Oxi, xixi Valendo Gabi já veio aqui Valendo aqui Nossa, ela já veio primeiro Vai logo tomar combo Nossa, vai logo tomar combo Só porque veio primeiro Beleza Calma, calma, Cris Eu acho que calma Calma por quê? Calma por quê? Belly Royale Belly Royale Belly Royale Beleza, então Eu sou o primeiro qual cor Ai, calma Calma, calma Não vi Não vi Vamos lá Ai, de novo Que burro Dá zero pra ele Ai, sou rosa Eu sou rosa Tá Eu sou vermelho E você Vamos lá Branco Branco E eu sou preto Ah, preto E aí, Matheus Você quer bater o rolo não, mano? Ixi, parceiro Não, não, não Ah, que vermelho é minha cor Ih, só lamento, irmão Ah, sério? Você não vai querer bater o rolo? Só lamento Ah, beleza, então É o quê, Gabi? Trocar Tá, tá bom É isso E aí, Matheus Você quer trocar pelo branco? O que você tá fazendo, cara? Calma, cara Deixa eu quebrar o vermelho aqui Você não vai querer trocar É só seu? Ninguém vai ter Tá, meu Porque não vai ter prova De que você é o vermelho Não, tá bom, tá bom Eu sou o branco Então tá bom, galera Vocês já pegaram aí as cenouras? Não Ó, vamos fazer o rolo Vamos fazer o rolo Tu fala aí Ô, Matheusinho Você troca pelo preto Eu não Eu pego vermelho E eu dou o vermelho pro canto Tá bom Vamos ficar com essas cores mesmo Então, galera Agora é a hora de a gente entrar pro labirinto Beleza? Como é que é? Então vamos entrar pro labirinto Aí, galera Já estamos aqui no labirinto Eu tô com a skin do Zoro, velho Porque vocês ficam me zoando muito nos comentários Falando que eu sou perdido Então acho que esse é o vídeo ideal Pra eu me perder Mas aí, galera Vocês estão confiantes no labirinto? Cara, não tô com a... Que bom Já peguei três cap Ah, mentira Ah, rapaz Não Sabemos quem focar, né? É, a gente já sabe quem focar Puts Puts Eu vou trocar de skin Só pra vocês me confundirem Ah, é, né? Nós tá sem nick Cara Galera Eu não sei se eu tento primeiro ir pro labirinto Ou se eu fico abrindo as lucky blocks, velho Que vai saber Vou tentar abrir as lucky blocks todas, velho Ah, vou tentar fazer os dois, mano Só veio lixo pra... Deselegante Totalmente deselegante Nossa, achei as lojas especiais aqui já Nossa, calma Peguei a famosa, né, família Nossa, mano Eu só tô pegando item de ouro, velho Ai, peguei cap Caraca, mano Pode ser um ouro de pessoa Ai, velho Como você é fofo, mas... Pô, eu não quero item de ouro É, velho Meu Tá Cara, eu acho que... É impossível isso daqui pra mim Esse minigame é impossível pra mim Ai... Não, mas esse minigame é muito impossível pra mim Cara, o meu é impossível Eu não consigo Cara, não é pra mim esse minigame É impossível Ah, velho É sério Eu tô ficando com medo de vocês Por que, Crazy? Ah, por quê? Porque vocês estão achando tudo Eu não tô achando nada Eu tô perdido Que estranho Aquele ali é o sinal do shopping Como assim? Eu não me perdi? Como é que esse palácio ficou tão longe? Gente, é do bem É, eu perdi Eu tô perdido, Crazy Eu tô perdido Eu peguei um Eu tô perdido, velho Eu consigo sair do mesmo lugar Nossa Ai, velho Você teve sorte, Crazy? Calma Você teve sorte? Hum, acho que não Cara, vocês estão pegando coisas com skill Bater um rolo? Depende Bater um rolo e com uma espada que dá 14 de dano Opa Achei aqui o especial Depende, vamos ver Cara, se o especial me der a play Ah, peguei algo bom Peguei algo ótimo Eu acho que o especial vai me dar a play, tá ligado? Véi, esse aqui também Bom É Mas eu acho que eu já até sei o modo que eu vou Uh, não tenho points pra usar Eu acho que eu já sei o modo que eu vou usar Deixa eu ver isso daqui Calma Ah, o normal não Uh, consegui Nossa, consegui uma look premiada aqui mesmo Conseguiu mesmo? Tá, eu já sei esse aí o modo que eu vou usar Bom, galera Estou saindo do labirinto Cadê vocês? Calma aí, rapidinho Eu já tô pronto Estão prontos? Eita Abrindo as look especial aqui Abrei, abri Eu só não sei que modo é esse Mas eu tô pronto Caraca, galera Eu não sei qual que é o modo aqui Mano, eu tô bem Eu tô bem Já peguei um modo que eu... Meu Deus do céu Ó o tão... Deixa eu ver Esses look block vem espada? Vem Qual modo é esse, então, mano? É o teu one ultimate Ah, você vai tá forte, hein? Beleza O bom é que eu já tô vendo os itens que eu tô aqui Cadê você, Matheusinho? Falta só, Matheusinho Me ajuda Eu preciso saber qual é o melhor Eu não vou quebrar o labirinto Não tô conseguindo sair daqui Não vou falar Não, não vale quebrar o labirinto, não Não vale, não Você quebrou o seu labirinto? Não Você jura? Talvez Não, você tem que jurar Você jura pra mim que você não quebrou o seu labirinto? É que é a picareta que eu nem usei Ó Aí, olha aí, ó Mano, você usa sim, véi Não, 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 não Babaz Tá bom, então Ó, vamos clicar aqui Dá pra ativar mais de um modo ao mesmo tempo? Calma, que agora nós vamos pro PVP, galera Vamos pro PVP Que vai ser aqui Que eu vou só colocar o botão Que é pegar esse botão aqui, ó Calma Colocar o botão aqui E a gente vai pro PVP Aí, galera A gente já veio teleportar aqui pra esse lugar Que vai ser a hora do PVP, mano Como vocês estão aí? Vocês estão bem? Ai, tô aqui, né? Vocês estão bem mesmo? Acho que eu tô muito bem, né? Então demorou, então Então vai, rapaziada Um Dois Três Tá valendo o PVP Nossa Ó o cara com o Girmore aqui, véi Beleza Vou focar o cara do Girmore Foco do Girmore Toma Olha, ele já deve tá morrendo Ele deve tá morrendo Ih Comeu maçã porque tava, hein Ih, Matheusinho Que, rapaz Oxi É você que tá batendo em mim? Ah, é a Gabi? Ih, Gabi Agora é você mesmo que eu vou, então Nossa Eu pensei que eu tava batendo no Tauan, meu Ah, é, né? Você tá com os NIC desativados Mano Ai Meu Deus Nossa Nossa Ninguém tá sentindo ninguém, velho Quem tá aqui? Nossa, toma aqui Nossa Toma Ai Toma Você tá batendo muito longe, velho Ah, com o meu cap, miséria Tá meio lagado, né Beleza Nossa senhora Tá muito lagado Ai Nossa, tem Mano Toma Essa espada não ajuda, velho Ela é muito Não, essa espada ruim que ela tampa toda a sua vista, né, velho Sim, velho Caraca, velho Isso aqui é um Battle Royale, literalmente, mano Nossa Vocês vão morrer Um, levei um Opa Alguém pegou as capes Alguém roubou Eu peguei as capes Eu peguei as capes Ah Eu peguei as capes Beleza Cadê você, Matheus? Cadê você, Matheus? Tem o Matheusinho e a Gabi ainda, né, velho É que eu tô com o cara do Jojo Vai Mano, Matheusinho Eu acho que o Matheusinho tá quase indo de vala Beleza Caraca, eu tô amassando aqui Dá muito dano Muito Caraca Matheus, você tem quantas maçã? Eu peguei Eu acho que duas no Xbox de capes Não, mas quantas? Será que eu falo? É, fala o que eu falo Hum, é que você pegou da mina também, né? Não, ela tá viva Ah, não Ué, de quem você pegou? Ah Caraca, a Gabi Você tem maçã também, Gabi? Tem Nossa Caraca, isso daqui é briga de capes Nossa, isso daqui é muita briga de capes Nossa, você comeu mais uma? Que isso, Crazy É, a última Ah, tá bom, né? Você tá de Saitama Ai, meu Deus do céu Caraca, tá todo mundo de capes aqui, velho Nossa, olha a Gabi também, não toma dano Tá, quantas capes vocês têm, rapaziada? Cara, eu tenho mais três Sério? Tenho mais quatro Tá, pega Eu também tenho mais quatro Mas vamos fazer a de honra, a última maçã Então vai ser o PVP infinito Tá, 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 calma Então vai, cada um pode comer Não, pode ficar no cemitério Cada um pode comer mais uma Vai, um, dois Eu não vou comer agora porque eu não preciso agora Você não precisa agora? Nossa Então eu vou fazer você precisar agora, então Massa dourada normal, pode? Pode Beleza, Gabi, vai pro combo Beleza, Gabi Cadê vocês? É bom clicar aí, Gabi Oxe, eu me perdi Toma Caraca, Gabi Você vai falar que você não precisa de capa Eu vou falar que o Super Saiyan Blue tem muita vida, vai Isso, fica na normal, vai Você acha que a normal tanca? Não Não sei qual que é a minha esporte Você acha que a normal tanca, Gabi? Beleza Cadê vocês? Eu tô aqui com a Gabi Ah, vou focar o... Caraca, não, vou focar você Olha ela Tá com um monte aí Só pode focar Tá com quantas maçãs aí, normal, Gabi? Nossa O que você tá? É, eu não vou falar Com o Prantes de você Eu também não Eu perguntei primeiro Primeiro as damas Ah, vai Você não vai falar depois? Eu vou sim Prometo Tô com nove O quê? Não, peraí O quê? Você não tinha cinco? Eu tenho nova maçã normal Eu tenho duas Beleza Vai ser esquema Vai ser... Leva ela, Matazinha Leva ela, Matazinha A Ana pega a maçã dela Semana eu vou comer as capas Pode comer É, só tem mais uma Ai Ah Eu não vi minha vida Eu não vi minha vida, velho Caraca Nossa E aí, como tá a VP aí? Ah, eu acho que eu ganho Eu tô bem Eu peguei seus bagunhos Você tinha capa? Já que mais um morreu Pode comer capa agora? Não, só pode comer uma Era só uma Você tinha capa, Crazy? Eu tinha Tinha muita capa Eu peguei Ih, comeu capa, hein, Matazinha Comeu não Ninguém sabe Só pode ir Só pode ir uma capa Não, o Matazinha O Matazinha já tá sem capa já Mano, é levar ou levar, galera É levar ou levar Já comeu Toma Caraca, que VP infinito, velho Nossa, espada é muito ruim, velho Nossa, o VP de vocês é infinito, né? Não é possível Ela fica pulando Nossa, ela tá Posso comer cap? Posso comer cap? Você já comeu uma desde aquela hora? Já comeu Ela já comeu Então não pode É só uma, filho É Dá, dá Vai, dá vida Matheuzinho, se ela tá pedindo pra comer capa Porque ela tá sem vida Exatamente E por que você não tá ruxando? Ela fica Olha isso Meu Deus, cara Esse é o nosso grande amigo Matheuzinho, velho Venha, venha, venha Ah, bom, Matheuzinho Ah, bom, Matheuzinho Se tu não leva ela, velho Eu ia falar que... Olha isso aqui, cara Deixa eu ver Olha o tanto de cap que eu achei Deixa eu ver Nossa Mano Aquela é o Farms É o Farms É o Farms Eu peguei todos os cap do Crazy Depois eu não pude usar O Matheuzinho tava com nove cap A gente tem que botar um limite de cap nos minigames Tipo, três cap só, tá ligado? Acho que fica legal Senão vai ser muita cap, né, mano? É muita cap, velho Vamos ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse minigame E se vocês gostaram, cliquem no botão de gostei Que isso aí ajuda a tá fazendo mais vídeos de labirinto dos modos E se não for inscrito, galera Inscreva-se no canal Ative o sininho, beleza? Tô postando três vídeos por dia Meio dia Três horas da tarde e seis horas da noite Pra você não perder nenhum dos vídeos E é isso aí, galera Um forte abraço Comenta o próximo anime pra eu tá fazendo A próxima aula Tamo junto Valeu Falou E tchau Fui, rapacetinha Até o próximo vídeo É nóis